Música Oi linduchas! E aí meninas, tudo certo por aí? Prontas para mais um vídeo? Então vamos que vamos! Bem, vídeo de hoje eu vou contar meus segredos pra vocês, porque vocês não tem noção. Eu vou apresentar 10 coisas que custam até 10 reais que toda mulher tem que ter. Gente, isso é tudo de bom na vida de uma pessoa, fala sério. Primeiro produtinho, que custa menos de 10 reais, mas é indispensável, que é essas esponjinhas aqui, ó. É na estilo Beauty Blender, tá? Que ficou super famosinha, porque a aplicação de base, na textura cremosa ou líquida, fica muito mais natural com essa esponjinha aqui. Muito melhor, inclusive, do que os pincéis. E elas custam muito baratinhas nessas lojinhas da China. No AliExpress mesmo eu achei de 2,70, 2,17. É muito baratinho. Segundo item indispensável. Sabe aqueles dias que, tipo assim, ó, seu cabelo tá minguado? Seu cabelo não tem jeito, não tem nada que resolva. Ele tá sem graça. Colado na cabeça, assim, colado no casco. Só que você não tem tempo pra lavar e você quer dar aquela... Uou! Uau! Quer dar aquela encorpada. Aí você usa um topete. Eu adoro esses topetes, porque eles dão aquele volumizinho que a gente gosta no topo da cabeça. Tipo Elvis Pleser, sabe? Só que fica muito bonitinho. Eu amo, eu amo esse tipo de penteado. Eu acho que dá um ar, assim, de menininha e dá aquele efeito bagunçadinho que eu tanto gosto. Esse aqui custou R$9,99 nessas lojinhas de bijuterias, mas vocês encontram muito fácil isso aqui. E o legal é que esse vem 3 com vários tamanhos, né? Tamanhos variados. Pequeno, médio e grande. Aí você escolhe se você quer ficar topetuda ou menos topetuda. Próximo item, um segredo aí das blogueiras de maquiagem. Com certeza a maioria, tipo de 10, 9, utiliza isso aqui. Que é a fita micropore, gente. Ela quebra muito o nosso galho. Porque sabe aquela coisa de ficar tudo borrado, assim, no canto do olho? Ela evita isso. Você coloca ela aqui no cantinho antes de começar a maquiagem, tá? A sombra, quando você passar, vai ter aquele limite da fita micropore. Aí você vai sujando tudo, você pensa que vai ficar uma desgraceira só. Mas aí quando você tira a fita micropore, tcharam, mágica, nada aconteceu. Tá tudo lindo, glamuroso, maravilhoso, pronta pra balada. Isso aqui, fala sério, custou R$3,30 e dura horrores, horrores. Ó, agora vocês, pelo amor de Deus, tá? Não sai espalhando isso aí não, tá? Não espalha por aí, porque eu não quero problema pro meu lado. E se tiver um homem aí, maridão na sala, tira ele de perto, porque ele não precisa saber disso, amiga. Não mesmo. Deixa eu falar bem embaixo, tá? Bem embaixo, porque é segredo nosso. Toda mulher tem que ter... Tcharam! Tem que ter, linduxa, tem que ter um caçolão. Tem que ter, tá? É item indispensável. Porque um caçolão tipo esse aqui, já dá uma afinada na silhueta, você já se sente rica, linda, poderosa. E outra, a maioria desses caçolões, assim, eles não marcam tanto como aquelas calcinhas que são fio, né? Você vai botar um vestido que nem aquele, todo coladinho. E você veste com um fio, até o vestido entrar. Onde não deve entrar. Então você tem que ter um caçolão aí na sua gaveta, escondido. Pode esconder bem, porque marido nenhum gosta, eu sei, o meu detesta. Mas a gente tem que ter. Esse próximo indispensável que eu descobri há pouco tempo, que é essa carga de queratina da marca Keramax. Que na verdade, gente, é da Skaf Cosméticos, que é uma marca que eu tenho, assim, no meu coração. Quase que tudo que eu testo deles, assim, eu me apaixono. E esse aqui, ele devolve muito a queratina do fio. Você percebe instantaneamente, assim, o resultado. Ele é muito bom pra você fazer processo, assim, de queratização, cauterização, banho de brilho. Eu tenho feito com isso aqui também, um banho de brilho no meu cabelo. Depois eu passo a receitinha direitinho pra vocês lá no blog, aqui no canal também. Porque esse produto, ele é mágico. Ele é mil e uma utilidades pro nosso cabelo. E serve pra vários procedimentos. Então você tem que ter isso aqui. Principalmente se o seu cabelo for com química, assim, que nem o meu. Sabe? Que você usa tintura, descolorante, progressiva. Então compra essa queratina aqui que você vai amar. Linducha do céu, você tem que ter esse shampoo a seco da Charme. Isso aqui, vocês não tem noção, não. Isso aqui salva vidas. Deveria ser o nome isso aqui, salva vidas. Porque meu cabelo é daquele tipo assim, ó. Ele fica super oleoso aqui. E daqui pra baixo ele, sabe? Ele fica seco. Tanto é que eu detesto ele quando eu lavo. Primeiro dia que eu lavo, eu não gosto. Porque ele fica todo estranho. Aí eu vou gostando dele com o passar dos dias, quando ele vem ficando oleoso. Mas aí o que que acontece? A raiz fica feia. A raiz começa a grudar. Aí eu gosto dele daqui pra baixo. Mas eu não gosto dele daqui pra cima. Aí o que que resolve? Shampoo a seco, colega. Esse aqui, gente, ele não custa menos de R$10, tá? Porque é a versão de 200ml. Mas tem uma versão menorzinha, que é a de 50ml, que custa em média R$8,50. É até legal porque ela cabe na bolsa, você pode carregar por aí. Eu sou exagerada e eu sou a louca do shampoo a seco, então eu prefiro essa versão maior. Mas existe, tá? Existe por menos de R$10. Esse truque eu acho que muita gente vai, tipo, cair pra trás. Porque é um truque assim, até meio que antigo, da vovozinha. Mas tem muita gente que não sabe. Bicarbonato de sódio, tcharam! Você sabe pra que que serve isso? Você sabe pra que que você pode usar isso pra ficar mais bonita? Vou te contar. Gente, você pode ficar com os dentes mais brancos instantaneamente usando isso aqui. Isso aqui é muito barato, muito barato mesmo. Você vai pegar meia colherinha de chá de bicarbonato de sódio, coloca em um vasinho aí, mais meia colherinha de água, tá? Água filtrada, né? Preferencialmente. Mistura em uma pasta. Essa pasta você vai mergulhar a sua escova de dente, escovar os seus dentes com essa mistura e você vai ter dentes mais brancos, como num passe de mágica, gente. Gastando muito pouco, pouquinho mesmo. O próximo produtinho, gente, é um amor declarado, assim, de muitos carnavais. Que é esse shampoo aqui, ó. Que é o Johnson's Baby, o amarelinho. Meu amor acabou de passar ali. Acabou de chegar em casa e eu tô gravando, como sempre. Então, esse amarelinho aqui, eu descobri por acaso, você sabe que eu tenho uma filhinha, né, de 5 anos, a Luna, Luna Valver. Então, assim, eu já usava no cabelinho dela, né, porque ele tem um pH bem imbalanceado, ele não arde os olhos. E aí, por um acaso, eu comecei a lavar o meu rosto com ele. E depois eu fui ver na internet que ele é o maior abado, confusão e gritaria mesmo. E aí eu passei a usar mesmo pra tirar a maquiagem, pra lavar o rosto, pra ficar com a pele, assim, com a sensação de macia, pele aveludada. Deixa eu mostrar pra vocês a situação. Ó, a louca do shampoo Johnson's Baby ataca novamente a versão GG, que já tá aqui pela metade. E uma pequenininha, porque caso eu precise levar pra algum lugar, assim, de última hora, daí tem esse pequenininho aqui, pra não ser tão exagerado, assim, chegar na casa dos outros com isso aqui, né. Vamos pro próximo produto, e esse é indispensável também, gente, que é esse lenço umedecido para as áreas mais íntimas do nosso corpo, que eu não preciso detalhar quais são. Cês sabem, né, amiga? Cês sabem. Esse é o que eu mais gosto, mas existem de várias marcas, que esse aqui é o da Intimus, é o que eu sempre compro mesmo. E o que que acontece? Você vai passar o dia todo fora de casa, você não sabe que hora você vai chegar pra tomar um banho? Pega, vai no banheiro, pega o seu lencinho que tá ali dentro da bolsa, e já faz a sua higienização, tira todo e qualquer odor. Não tô falando que eu tenho odor não, tá? Não, porque é capaz de ter gente pensando aí, ela deve perder ali embaixo. Esse próximo item eu descobri também recentemente, e eu fiquei chocada quando eu descobri, eu fiquei, uou, como assim, como eu não sabia disso antes do contar pras minhas linduchas. É o que eu vou fazer agora, gente, eu amo vocês, cês tão vendo? Eu sempre penso em vocês. Olha só, existe uma base, pra quem não sabe, tá, que é essa base aqui, que tem escrito homem, da marca Risqué. Deve ter de outras marcas também, mas eu só vi dessa. Essa aqui é uma base fosca, ou seja, todo e qualquer esmalte que você tiver em sua casa, que seja do tipo cremoso, brilhante, você passar essa base por cima, seu esmalte vai ficar instantaneamente fosco. É muito legal isso aqui, porque eu particularmente não gosto desses esmaltes cheios de brilho, de glitter, de efeitos, assim, sabe? E aí essa base resolve tudo, que eu passo por cima, daí tira aquele brilho, fica aquele efeito fosco que eu amo. Eu particularmente amo passar essa base fosca quando eu tô com esmalte preto na unha, fica muito incrível, fica muito bonito. E todo mundo pergunta, nossa, onde é que você achou esse esmalte preto fosco? E não é esmalte preto fosco, é qualquer esmalte preto com base fosca por cima. É isso então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, e da seleção de produtos bem baratinhos. Se vocês curtirem muito, muito, muito mesmo, eu vou fazer uma nova seleção de produtos que vão até pelo menos 20 reais, porque eu tinha, tipo assim, uma tonelada de produtos um pouquinho mais caro que isso, pra mostrar pra vocês também, mas que vale a pena comprar. Curtam bastante, se inscrevam, deixem seu like, me acompanhem nas outras redes sociais e beijos, até o próximo vídeo. Tchau!